A função g pode ser considerada uma translação ou deslocação de f de x igual a x ao quadrado. Escrevem a equação de g de x. Parem o vídeo e tentem resolver isto sozinhos. Muito bem, quando penso em deslocar uma função, e neste caso temos de deslocar uma parábola, gosto de procurar um ponto específico. Numa parábola, o vértice é um ponto específico. Se me focar no vértice de f, parece que se o deslocar 3 unidades para a direita e depois o deslocar 4 unidades para baixo, pelo menos os vértices sobrepõem-se. Desloca o vértice para o ponto em que está o vértice de g. E parece, já vamos confirmar isso, pelo menos visualmente, daqui a pouco, parece que isso, além de fazer os vértices sobreporem-se, faz toda a concavidade sobrepor-se à de g. Então vamos fazer isso. Vamos deslocar 3 unidades para a direita. 3 unidades para a direita. Já vamos ver como é que temos de alterar a equação de modo a deslocar a função f 3 unidades para a direita. Depois vamos deslocar 4 unidades para baixo. Deslocar 4 unidades para baixo. Para baixo. Talvez alguns de vocês não estejam muito familiarizados com isto, mas eu explico estas noções bem melhor noutros vídeos. De um modo geral, quando deslocamos um determinado valor para a direita, neste caso são 3 unidades, substituímos x por x menos 3. Então podemos ver isto desta forma. y é igual a f de x menos 3. Ou y é igual a, em vez de termos aqui x ao quadrado, substituímos x por x menos 3. Portanto, ficaria x menos 3 ao quadrado. Quando aprendi isto, pareceu-me uma coisa pouco natural. Ao deslocar 3 unidades para a direita, a coordenada x do vértice está a aumentar 3 unidades. No entanto, substituí o x é por x menos 3. Por que é que isto faz sentido? Vamos representar graficamente a deslocação para que seja mais fácil a entender. Repito, abordo isto de uma forma muito mais aprofundada noutros vídeos. Este é mais um exercício do que outra coisa. É assim que a concavidade fica depois de ser deslocada. Pensem no comportamento que pretendemos aqui em x igual a 3. Queremos o valor que tínhamos quando x era igual a zero. Quando x era igual a zero, na função original, zero ao quadrado era zero. y era igual a zero. Continuamos a querer que y seja igual a zero. Para isso, temos de elevar zero ao quadrado. E para fazermos isso, temos de subtrair 3 a x. Podem confirmar isso até noutros pontos. Por exemplo, pensem no que acontece agora quando x é igual a 4. 4 menos 3 é 1 ao quadrado. Portanto, é de facto igual a 1. Ou seja, dá precisamente o mesmo que quando x é igual a 1. Ou seja, parece mesmo que deslocamos a parábola 3 unidades para a direita ao substituirmos x por x menos 3. Se substituíssemos x por x mais 3, o efeito seria o contrário. Deslocaríamos a parábola 3 unidades para a esquerda. Desafio-vos a tentarem perceber porque é que isto faz sentido. Agora que deslocámos a parábola 3 unidades para a direita, o próximo passo é deslocá-la 4 unidades para baixo. Este já é um pouco mais intuitivo. Comecemos pela deslocação para a direita. y é igual a x menos 3 ao quadrado. Mas agora, independentemente do valor de y, precisamos de obter 4 unidades a menos do que isso. Então, quando x é igual a 3, em vez de obtermos y igual a 0, temos de obter um número 4 unidades a menos, ou menos 4. Quando x é igual a 4, em vez de obtermos 1, obteremos y igual a menos 3. Fosse qual fosse o valor de y, agora passa a ser 4 unidades a menos. A deslocação no sentido vertical é um pouco mais intuitiva. Se deslocamos para baixo, subtraímos esse número. Se deslocamos para cima, adicionamos esse número. Então, esta é a equação que representa g de x. g de x é igual a x menos 3 ao quadrado menos 4. E, mais uma vez, só em jeito de revisão, substituir x por x menos 3 em f de x foi o que deslocou. Deslocou 3 unidades para a direita. 3 unidades para a direita. E subtrair 4 foi o que deslocou a parábola 4 unidades para baixo. Deslocou 4 unidades para baixo, resultando neste gráfico. E podem visualizar, ou confirmar visualmente, que se deslocarem cada um destes pontos 4 unidades para baixo, a parábola ficará sobreposta à parábola de g de x. e verAn нас, E se aproximar pra baixo. Inscreva X 15,6. Enscreva X 15,6,9. 16,90. 17,9. 18,2. 22, 90.